Em 2023, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí intensificou o trabalho de recuperação de aparelhos celulares roubados através da Operação Interditados, que encerrou o ano na nona fase. No ano passado, a Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança recuperou 1.556 celulares. Cerca de mil aparelhos foram devolvidos para as vítimas. Nós temos um projeto de enfrentamento ao roubo e furto de celulares, que tem três viés, que são as Blitz, onde nós fizemos a consulta dos e-mails dos aparelhos. O segundo viés é as intimações em massa de pessoas que estão na posse de celulares com restrição, que são intimadas para vir entregar o celular aqui na Secretaria. E o terceiro viés é as Operações Interditados, que tem como foco as lojas físicas e virtuais que fazem a receptação de celulares roubados e a posterior revenda. Nas operações Interditados, tivemos 54 lojas que foram alvo das nossas operações, mais de 150 mandados judiciais cumpridos, mais de 15 prisões preventivas cumpridas contra empresários que faziam a revenda de celulares roubados. E dessas 54 lojas que foram alvo, grande parte delas teve suas atividades suspensas temporariamente. O combate ao crime de receptação tem refletido diretamente na diminuição de roubos e furtos de celulares. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado revelam que em 2023 houve uma redução de 37% deste tipo de crime em comparação com o ano de 2022. Em 2024, a Operação Interditados será intensificada com a deflagração de novas fases. As ações realizadas têm servido de modelo para outros estados. Desde janeiro de 2023, nós montamos esse projeto de enfrentamento ao roubo e furtos de celulares. O Piauí foi pioneiro nesse projeto. Vários órgãos de segurança de outros estados estão vindo para o Piauí para conhecer a dinâmica do nosso projeto. Em dezembro do ano passado, nós recebemos a Secretaria de Segurança do Ceará. Agora, em janeiro de 2024, nós vamos receber a Secretaria de Segurança de Rondônia para estar conhecendo esse projeto. Inclusive, o governo federal, no final do ano de 2023, também lançou o aplicativo celular seguro justamente para enfrentar o roubo e furto de celulares, que no ano passado nós tivemos mais de um milhão de celulares roubados e furtados no Brasil. Vamos intensificar os três viés do projeto de celulares, que são as blitz, intimações em massa e operações interditados, justamente para conseguirmos diminuir drasticamente o número de furto e roubos de celulares aqui em Teresina e também em todo o estado do Piauí.